Música Belezinha, vamos lá? Dá continuidade aqui então nossas questões de correlacionamento, né? Paramos na questão 6, então a questão de número 7. Vamos lá? Fala o seguinte. A Alice Bruno e Carlos, cujas profissões são advogada, dentista e professora, não necessariamente nesta ordem, tiveram grandes oportunidades para progredir em sua carreira. Uma delas foi aprovada em concurso público, a outra recebeu uma ótima oferta de emprego e a terceira, uma proposta para fazer um curso de especialização no exterior. Considerando o quê? Carla é professora, então já vem as restrições, né? Já vem os detalhes aí para a gente fazer, ó. É isso. Considerando o quê? Carla é professora, a Alice recebeu uma proposta para fazer o curso de especialização, a advogada foi aprovada em um curso público. É correto afirmar o quê? Quem é quem, né? A pessoa e a sua profissão. Então, nós temos aí um correlacionamento, né? Uma associação, que nos editais aparece como isso, relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, deduzir novas informações daquelas fornecidas, né? E assim por diante. Então, vamos lá. Nós temos aí três nomes, é isso? Alice, então, nós temos os nomes. Alice, né? Alice, é Alice o nome dela. Alice, é da questão anterior. Alice, Bruna e Carla. ABC, se quiser. Nós temos o quê mais, né? Nessa hora, tiveram oportunidades para proibir na sua carreira. Então, oportunidades. E o quê mais? É a profissão. Beleza? Oportunidades e profissão. Então, olha só. Diz assim, Carla é professora. Então, Carla já é professora. Não é isso? Depois fala assim, Alice recebeu uma proposta para fazer um curso de especialização. Alice, especialização. Deixa eu só resumir aqui, porque ela está muito bagunçada. Alice. Pronto aqui, especialização. A advogada foi aprovada em concurso público. Se a advogada foi aprovada em concurso público, Alice não pode ser advogada. E aqui nós já temos quem? Carla sendo o quê? Professora. Então, se a questão fala, a advogada foi aprovada em concurso público, Alice não pode ser advogada. E Carla já é professora, então advogada só pode ser quem? Só pode ser Bruna. E a advogada foi aprovada em concurso público. Concurso público. Então, se eu tenho um concurso público, especialização, qual outra oportunidade nós tivemos aí? Vamos ver, lá no concurso público, oferta de emprego. Então, a professora recebeu uma oferta de emprego. E nós temos professora, advogada, sobrou o quê para Alice? Qual a profissão dela? Dentista, né? Sobrou dentista. Então, dentista. Beleza? Dentista. Então, fica fácil. Então, vamos lá. É correto afirmar que Alice é advogada? Não. Alice não é advogada, não. Alice é dentista. B. Bruna é advogada? Aí, tudo bem, ó. Bruna é advogada. Então, letra B. Beleza? Letra B, que realmente Bruna, ela é advogada. Então, novamente, uma associação aí. Vamos lá. Questão 8. Diz assim. Antônio Benedito e Camilo, né? Antônio Benedito e Camilo são clientes de uma agência bancária. Certo dia, os três entraram na agência e pegaram senhas para atendimento no caixa. Cada um deles realizou exatamente uma das seguintes tarefas. Então, fazer um depósito, pagar uma fatura e liquidar uma hipoteca. Então, nós temos aí três tarefas. Certo? Temos aí três tarefas, fazer um depósito, pagar uma fatura e liquidar uma hipoteca. Aí, fala assim, sabendo que Camilo não foi o segundo nem o terceiro a ser atendido, que Antônio foi liquidar a hipoteca e que o segundo que foi atendido foi pagar uma fatura com base nas informações acima, julga os itens subsequentes acerca da situação hipotética apresentada. Então, nós temos o seguinte, aí é para julgar os itens, um, dois, três, mas vamos montar a tabelinha primeiro? Josmar, como é que eu faço aqui? Eu vou colocar os nomes Antônio, Benedito e Camilo. Aí vai ter as tarefas, vão ter as tarefas que eles vão realizar e a ordem é primeiro, segundo, terceiro. A ordem. Beleza? Então, Antônio, Benedito e Camilo. Beleza, vamos lá. Diz assim, sabendo que Camilo não foi o segundo, pegando aqui, sabendo que Camilo não foi o segundo nem o terceiro. Quem não é o segundo nem o terceiro só pode ser o que, Josmar? Só pode ser o primeiro. Se Camilo não for o segundo nem o terceiro, quem não é segundo nem o terceiro é o primeiro. Então, Camilo com outra cor. Então, Camilo foi o primeiro. vou para aqui embaixo. Camilo foi o primeiro. Beleza? Volta no lado. Que Antônio foi liquidar a hipoteca, né? Que Antônio, ele foi liquidar a hipoteca. Então, Antônio foi liquidar a hipoteca. Então, Antônio, vamos lá de novo. Antônio, parefa, preto, hipoteca. Beleza, vamos continuar. E que o segundo, e que o segundo, que foi atendido, foi pagar a fatura. O segundo foi pagar a fatura. O segundo. Mas quem foi o segundo, Josimar? Uai, olha só. O segundo foi pagar a fatura. O Antônio, ele pode ser o segundo? Não. Porque a questão fala que o segundo foi pagar a fatura. E o Antônio vai fazer o quê? Pagar uma hipoteca. Então, se o Antônio foi pagar a hipoteca, ele não pode ser segundo. Camilo já é o primeiro. E Antônio não pode ser o segundo, porque o segundo vai pagar uma fatura. Então, sobrou quem para ser segundo? Só pode ser quem? Benedito. Então, o segundo é Benedito. E o segundo foi o quê? Pagar uma fatura. Primeiro, segundo, sobrou o terceiro. Hipoteca, fatura. Camilo sobrou o quê? Porque Camilo der? Depósito. Depósito. Deixa eu começar a ver. Depósito. Depósito. Belezinha? Então, fica tranquilo agora. Nós já sabemos o quê? Nós associamos, né? Fizemos o quê? Antônio que foi pagar a hipoteca, ele foi o terceiro. Benedito que foi pagar a fatura, ele foi o segundo. Camilo que foi fazer o depósito, ele foi o primeiro a ser atendido. Então, se nós já temos aí as relações, né? Toda a associação realizada, já está tudo associado, então vamos julgar os itens. Não é isso? Vamos lá. Item 1. Antônio foi o terceiro a ser atendido e não foi fazer depósito na agência bancária. Então, olha só. Antônio não foi o terceiro. Não, Antônio foi o terceiro. Realmente, Antônio foi o terceiro. E não foi fazer um depósito. Sim, foi fazer o quê? Pagar uma hipoteca. Então, o primeiro item está certo. Segundo item. Benedito não foi pagar a fatura na agência bancária. Mentira. Foi pagar a fatura, sim. Errado. Item 3. Se um dos clientes não for o primeiro ou não foi fazer depósito, então ele não se chama Camilo. Sim. Se ele não for o primeiro e não foi fazer depósito, ele também não é Camilo, porque Camilo foi o primeiro e foi fazer depósito. Ou seja, se ele não foi o primeiro ou não foi fazer depósito, então também não se chama Camilo. Por quê? Se ele se chama Camilo, então ele foi o primeiro e foi fazer depósito. Beleza? Então, o item está certíssimo. Porque se ele não foi o primeiro e não fez depósito, ele não se chama Camilo. Beleza? Por quê? Porque se ele for Camilo, ele fez depósito e foi o primeiro. Beleza? Ótimo. Então, temos aí, né? Mais uma questão resolvida. Beleza. Para a próxima. Questão 9. Diz assim, em torno de uma mesa quadrada, questãozinha também acontece bastante em outras bancas, essa questão é da ESAF, porém já vi ela na Fundação Universa, já vi ela na Fundação Carlos Chagas, então é importante conhecer esse tipo de questão. Tá ok? É importante isso. Então, olha lá. Em torno de uma mesa quadrada, então em torno de uma mesa quadrada, encontram-se quatro sindicalistas. Oliveira, o mais antigo, entre eles é mineiro. Há também um paulista, não. Há também um paulista, um carioca e um baiano. Paulo está sentado à direita de Oliveira, Norton à direita do paulista, por sua vez Vasconcelos, que não é carioca, então encontra-se, encontra-se, né, à frente de Paulo. Assim, né, assim que acontece. Então, olha só. Bem, eu me deparar com a mesa o quê? Uma mesa quadrada. As pessoas estão sentadas à mesa, né, qual a melhor situação para a gente resolver essa questão, Josmar? Bem, quando você fala assim, ah, tem uma mesa quadrada ali, ah, tem uma mesa redonda aqui, desenha a mesa. Normalmente, por que desenha a mesa? Porque você vai perceber que a questão da visualização, ela vai auxiliar no seu raciocínio. Beleza? Ou seja, a questão de você observar o que está acontecendo facilita demais. Se ficar solena aí e tentar responder, me desculpa, vai ficar muito difícil. Então, qual é a ideia? É você desenhar. É você representar, né, de maneira geométrica. Então, ou seja, tem a mesa quadrada, não tem? Então, vamos desenhar a mesa quadrada. desenhamos. A questão fala o quê? Que o oliveiro mais antigo, entre eles, é mineiro. Então, nós temos Oliveira, que já é mineiro. está faltando eu saber quem é o tal do paulista. Há também um paulista, um de São Paulo. Há também um carioca, Rio de Janeiro. E há também um baiano, Bahia. Beleza? Então, nós temos aí Oliveira, e já sabemos que Oliveira, ele é mineiro. Está faltando eu saber quem é o tal do paulista. Deu saber quem é o nosso carioca. e deu saber também que é o nosso baiano. Beleza? Então, percebeu o quê, Osmar? Que quando nós temos, quando nós tivermos, uma questão envolvendo a mesa quadrada, daqui a pouco vai ter com mesa redonda, você vai perceber que eu vou desenhar. E você vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque facilita. Está bom? Essa é a ideia. Perfeito? Facilita demais. Então, nós temos aí a nossa mesa quadrada. Então, olha só. A questão fala bem assim ainda, continuando. Paulo está sentado à direita de Oliveira. Olha, você pode começar por onde você quiser. Beleza? Vamos supor que Paulo esteja aqui. Aí você tem que convencionar o seguinte. Osmar, a pessoa quando senta à mesa, o normal é essa pessoa sentar de frente para a mesa. Então, onde é que vai estar o lado direito de Paulo? Vai estar aqui, o D. Onde é que vai estar a esquerda de Paulo? A esquerda aqui. Não é a sua direita nem a sua esquerda. É a esquerda dele. Beleza? Não é a sua. É a direita dele, a esquerda dele, de quem está sentado. Perfeito? Então, a direita de Paulo está aqui. E a sua esquerda também está aqui. Beleza? Então, qual a ideia? Olha só. A questão fala. Paulo está sentado à direita de Oliveira. Né? Isso. Há também um paulista, um carioca, um baiano. Paulo está à direita de Oliveira. Tá, beleza. Então, Paulo está à direita de Oliveira. Vamos fazer o seguinte. Começou, foi Paulo, né? Está à direita de Oliveira. Então, Paulo está à direita de Oliveira. Então, vou colocar a Oliveira aqui, ó. Oliveira vai ficar aqui, concorda comigo? Paulo está, porque se a Oliveira estiver aqui, direita de Oliveira, à esquerda de Oliveira. E Paulo está onde? Paulo está à direita de Oliveira. Então, o bracinho direito de Oliveira está aqui, ó. Aqui é à direita de Oliveira. Oliveira está aqui. Paulo, né? Está sentado à direita de Oliveira. Perfeito. Aí fala assim. Notam à direita do paulista. Não sei ainda. Beleza? Então, ó. Colocamos aqui Oliveira. Correto. Colocamos Paulo aqui, não tem problema. Colocamos Paulo aqui em cima. Mas só a questão é o seguinte. Que Oliveira está... Que Paulo está à direita de Oliveira. Então, Paulo está à direita, ó, marca-texto, de Oliveira. Então, realmente, Paulo, né, está à direita de Oliveira. Perfeito. Então, Paulo à direita de Oliveira. Continuando, fala assim. Norton à direita do paulista. Quem é paulista? Eu não sei ainda. Continua o texto. Por sua vez, Vasconcelos, que não é carioca, encontra-se de frente a Paulo. Então, Vasconcelos está de frente a Paulo. Então, aí já melhorou. Vasconcelos, Oliveira e Paulo. Sobrou quem? Sobrou Norton. Sobrou Norton para cá. Aí, nós já sabemos onde eles se encontram. Beleza? Onde eles se encontram, está aqui. Agora, nós vamos saber quem é quem. Aí você faz o quê? Você faz mais uma leitura e finaliza. Beleza? Vamos lá. Diz assim. Oliveira, o mais antigo, é mineiro. Então, Oliveira. Minas Gerais. Beleza? Há também um paulista, um carioca e um baiano. Beleza? Paulo está sentado à direita de Oliveira. Então, Paulo está à direita de Oliveira. Perfeito. Norton à direita do paulista. Norton está à direita de quem, Josemar? Olha. Norton está à direita de Paulo. Concorda? Norton está sentado à direita de quem? De Paulo. Então, Paulo é paulista. Por sua vez, Vasconcelos, que não é carioca. Se Vasconcelos não é carioca, quem é o carioca? É o Norton que sobrou. E Vasconcelos sobrou o quê para ele? O baiano. Então, fica muito simples de fazer. Bem tranquilo. Então, paulista. É Paulo. O carioca é Norton. E o baiano, os Vasconcelos. Beleza? Então, fica mais tranquilo quando eu desenho o quê? A mesa. Quando eu consigo representar de forma geométrica, você consegue visualizar onde é que é a direita, onde é que é a esquerda. E tudo fica muito mais fácil. Belezinha pura. Então, questão 10. Essa aqui é um pouco mais puxada. Tá? Também da ESAF. Questão muito boa. Beleza? Ver essa questão, acho que duas vezes só em provas. Essa é uma delas. Né? E pode acontecer de novo? Pode. Porque é uma questão muito bem feita. Fala assim, ó. Ana, Bia, Clô, Dea e Ema, ABCDE, né? Estão sentadas nesta ordem, então só um pouquinho, ABCDE, Ana, Bia, Clô, Dea e Ema. Estão sentadas nesta ordem e em sentido horário, em torno de uma mesa redonda. Então, já mudou agora. A mesa está sendo queridosmar, redonda. Então, para facilitar, nós iremos desenhar uma mesa redonda. Né? Elas estão reunidas para eleger aquela que, entre elas, passará a ser a representante do grupo. Feita a votação, verificou-se que nenhuma for eleita. Nenhuma. Pois cada uma delas havia recebido exatamente um voto. Após conversarem sobre tal inusitado resultado, inusitado resultado, concluíram que cada um havia votado naquela que votou na vizinha da esquerda. Não, eu li errado. Após conversarem sobre tal inusitado resultado, concluíram, aqui está, o grande lance está aqui, ó. Concluíram que cada um havia votado naquela que votou na sua vizinha da esquerda. Eu não votei na minha vizinha da esquerda. Eu votei em quem votou na minha vizinha da esquerda. Olha a diferença. Cada um havia votado naquela que votou na sua vizinha da esquerda. Isto é, explicando, ó. Ana votou naquela que votou na vizinha da esquerda de Ana. Né? Ana votou em quem votou na vizinha da esquerda de Ana. Dela mesma. Então, ou seja, Ana vota em quem? Ana vota naquela pessoa que votou na sua vizinha da esquerda. Correto? Então, Ana vota, Ana vota em quem votou na sua vizinha da esquerda. Mesma coisa é a Bia. O que que a Bia faz? Bia votou naquela que votou na sua vizinha da esquerda. Ou seja, na vizinha da esquerda de Bia, em sua vizinha. E assim por diante. Então, a pessoa vota... Ó, nós temos aí duas certezas. Primeira certeza. A pessoa não vota nela mesma. Beleza. Então, a pessoa não vota nela mesma. Primeira certeza. Segunda certeza. A pessoa não vota na sua vizinha da esquerda. Eu não voto na minha vizinha da esquerda. A questão diz que eu voto é naquela pessoa que votou na minha vizinha da esquerda. Beleza? Então, nós temos duas certezas apenas. Primeira certeza. Primeira certeza. Primeira certeza. Nós não votamos em nós mesmos. A pessoa não vota nela mesma. E a pessoa também não vota na sua vizinha da esquerda. Ela vota em quem votou na sua vizinha da esquerda. Ou seja, eu sou tão amigo da minha vizinha da esquerda, sou tão amigo dela, que eu vou votar em quem votou nela. Mais ou menos assim. Beleza? Aí fala assim, os votos de Ana, Bia, Clodé e Ema foram respectivamente para. Então, olha só. Vamos lá. Essa questão é mais puxada, viu gente? Muito bem feita pela ESAF. Se acontecer novamente, vai ser ótimo. Ó, fazer aqui, ó. Para você entender perfeitamente. Ana, Bia, Clô. Não, ficou feio demais. Vou fazer melhor assim. Meu Deus do céu. Ajuda aqui, Michel. O Hélito. Fazer um círculo. Olha só. Agora sai. Beleza. Por causa de vermelho. Ana, Bia, Clô, Déa e Ema. Olha só. O que é que nós temos a certeza aqui, Josmar? Que Ana, olha só, hein gente. Ana, ela não pode votar nela mesma. E Ana, não vota na sua vizinha da esquerda. Ana não pode votar em quem? Quem é a vizinha da esquerda de Ana? E outra coisa, ó. Estão no sentido horário. Eu coloquei no sentido horário, né? Deixa eu até... Se eu te falar, ó. A, B, C, D, E. Estão em sentido horário. Sentido horário, ó. Sentido horário. Beleza? Da esquerda para a direita. Sentido horário. Então, eles estão em sentido horário. Sentido horário. Beleza? E assim, o que eu vou fazer? A certeza é que a pessoa não vota nela mesma e não vota na sua vizinha da esquerda. Em outras palavras, Ana, você não vota em você e você não vota em Bia. Você vota naquela pessoa que votou em Bia porque Bia é a sua vizinha da esquerda. Então, Ana pode ter votado em quem? Em Ema. Pode ou não pode? Pode. Possibilidade. Uma vez que Ema pode ter votado em Bia. Ana pode ter votado em quem? Em Dé. Uma vez que Dé também pode ter votado em Bia. E Ana pode ter votado em Clô. Nós temos essas três possibilidades. Só sabemos o quê? Temos duas certezas. Ana não vota nela mesma e Ana não vota em Bia, que é a sua vizinha da esquerda. Então, Ana votou em quem? Votou em Bia. Então, Ana pode ter votado em Ema? Pode. Então, ó. Primeira possibilidade. Ana pode ter votado em Dé? Pode. Segunda possibilidade. Ana pode ter votado em Clô? Pode. Terceira possibilidade. Por quê? Porque Ana votou em quem? Votou em Bia. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a primeira possibilidade e fazer aqui, ó. Primeira possibilidade. Qual é a primeira possibilidade, Osmar? A primeira possibilidade é Ana. Ana, Bia, Clô, Dé e Ema. Qual é a primeira possibilidade? Ana ter votado em Ema. A pessoa vota em quem? A pessoa só vota naquela pessoa que votou na sua vizinha da esquerda. Então, se Ana votou em Ema, é porque Ema votou na vizinha de Ana, na vizinha da esquerda. Quem é a vizinha da esquerda de Ana? É Bia. Então, Ema votou em Bia. Mas, se Ema votou em Bia, eu só voto em quem vota na minha vizinha da esquerda. Então, se Ema votou em Bia, ó, eu só voto em quem votou na minha vizinha da esquerda. Se Ema votou em Bia, então é porque Bia votou em quem? Em Ana. Aí, se isso acontece, Ana vai ter que dar mais um voto. E outra coisa, cada um só pode dar um voto. Então, a primeira possibilidade não pode ter acontecido. Por que, Josemã? Porque se Ana votar em Ema, Ana votou em Ema. Ema votou em quem? Em Bia. Então, Bia votou em Ana. Porque a pessoa vota em quem votou na sua vizinha da esquerda. Supondo que Ana votou em Ema, como essa é a primeira possibilidade, é porque Ema votou em Bia. Se Ema votou em Bia, é porque Bia votou em Ana. Ana recebe outro voto ali, ó, ela vai dar dois votos. Então, a primeira possibilidade não existe. Então, a primeira possibilidade eu jogo fora. Segunda possibilidade. Segunda possibilidade. Aí nós temos. Ana, Bia, Clô, Déa e Ema. Presta atenção agora, hein? A segunda é o quê? Ana votando em Déa. Se Ana votou em Déa, eu só voto em quem votou na minha vizinha da esquerda. Se Ana votou em Déa, é porque Déa votou em Bia. Agora, se Déa votou em Bia, é porque Bia votou na vizinha da esquerda de Déa, que é quem? Que é Ema. Agora, se Bia votou em Ema, é porque Ema votou na vizinha da esquerda de Bia, que é quem? É Clô. E se Ema votou em Clô, é porque Clô votou em quem? Em Ana. E você percebe que fecha perfeitamente uma estrelinha, ó. Cada pessoa recebeu apenas um voto. Ana, Bia, Clô, Déa e Ema. Ana votou em... Ana votou em Déa. Déa votou em Bia. Clô votou em Ana. Déa votou em... Não. Ana votou em Déa. Bia votou em Ema. Coloquei errado ali, peraí. Borrachinha. Ana votou em Déa. Beleza. Acompanha aqui. Bia votou em quem? Bia votou em... Ema. Clô votou em quem? Clô votou em Ana. Déa votou em... Déa votou em... Bia. E Ema votou em... Clô. Então a resposta é o quê? Déa, Ema, Ana, Bia e Clô. Letra B. Déa, Ema, Ana, Bia e Clô. Belezinha? Então você percebe o seguinte, questão puxada, né? Onde você percebe o quê? Eu não voto em mim mesmo e eu não voto no meu vizinho da esquerda. Eu voto em quem votou no meu vizinho da esquerda. Então, quando eu testei votar... Digamos que eu sou Ana. Quando eu testei votar em Ema, percebeu o quê? Que Ana deu dois votos e cada um só pode dar um voto. Quando eu testei Ana votando em Déa, aí fechou. Ana votou em Déa porque Déa votou na vizinha da esquerda de Ana, que é Bia. Se Déa votou em Bia, é porque Bia votou na vizinha da esquerda de... Que é Ema. E assim vai indo. Foi uma estrela. Belezinha? Daqui a pouco a gente continua com mais algumas questões de associação para nós fecharmos. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.